Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Márcia Firmino e a nossa aula de matemática está legal. Eu sou do quinto ano e a nossa aula vamos falar sobre circunferência e suas características. Como assim que a gente vai estudar, Tia? Presta atenção aqui nessa fotografia que Tia colocou. Aqui a gente vê o raio, que é a distância do meio para o início e o diâmetro, que é todo o espaço de dentro. Vamos estudar mais sobre isso, sobre a circunferência? Seria isso. Você sabia a diferença entre círculo e circunferência? Vocês já entenderam sobre isso? Já pensou? O que é um círculo? O que é uma circunferência? Vamos ver um videozinho. Depois desse vídeo a gente vai discutir o que é que vocês acharam e o que vocês entenderam sobre esse vídeo. Está certo? Vamos lá? Smile and Learn! Vocês estão vendo essa roda? Uau! Olha essa roda gigante! Hoje vamos falar sobre duas formas geométricas que podemos encontrar em qualquer lugar. A circunferência e o círculo. A circunferência é uma linha curva, fechada e plana, cujos pontos estão à mesma distância do centro. Olha ao seu redor. Você está vendo alguma circunferência? Sim! Este anel e este bambolê. O círculo é uma figura plana, delimitada por uma circunferência. Olha ao seu redor. Você vê algum círculo? Sim! Esta moeda e esta pizza. A diferença entre a circunferência e o círculo é que a circunferência é a linha que contorna o círculo. E o círculo é tudo o que está dentro da circunferência. Ou, dito de outra forma, o círculo é a parte interior da circunferência. Como vocês podem ver, a circunferência é uma linha. Portanto, seu comprimento é medido em metros, centímetros ou quilômetros. No entanto, o círculo é uma figura plana. Portanto, a sua superfície é medida em metros quadrados, centímetros quadrados ou quilômetros quadrados. Na circunferência e no círculo, podemos distinguir os seguintes elementos. O centro é o ponto que está à mesma distância de todos os pontos da circunferência. O raio é um segmento que conecta o centro com qualquer ponto da circunferência. O diâmetro é um segmento que une dois pontos quaisquer da circunferência. Ele divide o círculo em duas partes iguais. Como você pode ver, o diâmetro é o dobro do raio. A corda é um segmento que une dois pontos quaisquer da circunferência. O arco é uma parte da circunferência delimitada por dois pontos. O setor circular é um espaço delimitado por dois raios e um arco. Olha, parece um pedaço de pizza. Vamos revisar as partes do círculo e da circunferência. O centro, o raio, o diâmetro, a corda, o arco e o setor circular. Muito bem! Até mais, amigas e amigos! E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Entenderam o que aconteceu nesse vídeo aqui? A gente viu a diferença entre circunferência e círculo. A gente sabe agora que circunferência é a linha que fecha o círculo. O círculo é o que tem dentro da circunferência, é todo o espaço que tem dentro. Entendeu essa diferença? Quando a gente fala que circunferência, ela é formada por todos os pontos que estão em uma mesma distância. R, né? Que é do centro. Note que o centro não faz parte da circunferência, mas é a referência para a sua construção. A circunferência, ela tem o centro, né? Que é o pontinho do meio. Toda a linha que você vê ao redor, a gente chama ela de circunferência. Já o círculo é a parte de dentro da circunferência. Quando a gente diz aqui, ó. Muitos acham que circunferência e círculo são a mesma coisa, porém, não é bem assim. Quando o Tia Márcia pergunta na nossa aula de matemática o que é um círculo e o que é uma circunferência, os alunos sempre dizem que círculo e circunferência é a mesma coisa. E não é, né? A gente aprendeu na aula de hoje que círculo é uma coisa e a circunferência é outra, mesmo as duas fazendo parte uma da outra. Por exemplo, aqui, ó. Circunferência, ela é o conjunto de pontos que estão entre uma mesma distância do centro. Já o círculo é a região delimitada pela circunferência. A circunferência é a parte de fora, a linha que marca o círculo. E o círculo é toda a parte de dentro da figura, que é o que a gente chama do círculo. De forma direta, a circunferência é o contorno e o círculo é a região interna. A circunferência é o contorno do círculo e o círculo é a parte interna, a parte de dentro da figura. E a mandala? Quem aqui já ouviu falar na mandala? Quando a gente pensa assim, ó. Na mandala, a gente imagina um desenho bem bonito, né? Bem interessante. Mandala, ela significa círculo em sangrito, uma língua muito antiga. Elas são conhecidas desde o século VII antes de Cristo e eram usadas como expressões artísticas e também religiosas. Então, a mandala, ela é uma figura feita, né? Através do círculo, da circunferência e a gente pode fazer vários tipos de desenhos, como a gente vê aqui, ó. A gente vê vários tipos de desenhos. E no nosso desafio de hoje? Vocês entenderam a nossa aula? Perceberam a diferença entre circunferência, círculo, raio? entenderam o que é o centro do círculo? Que a circunferência é todo o contorno daquele círculo? Que o círculo é a parte de dentro da circunferência? Entenderam isso? Hoje, no nosso desafio, eu quero que vocês comecem a pensar no que a gente poderia fazer com esse compasso aqui que a gente está vendo. Presta atenção. Então, você sabia que a figura do lado pode ser feita com um compasso? Você conhece o compasso? Vamos tentar fazer esta figura ou até mesmo outra. Use o compasso ou então o copo. Essa figura daqui, ela foi feita com o compasso, mas ela também pode ser feita com o copo, que é a circunferência do copo, certo? Então, vocês tentem fazer. Elas são vários pontinhos que a gente está vendo aqui. Então, esses pontinhos que a gente consegue ver, ele é feito através do compasso. Fazendo várias circunferências com esse compasso, tá? Pergunta se mamãe pode comprar um compasso. Ele não é um preço caro, ele é um preço acessível. E vocês podem fazer várias obras de arte através do compasso. E se você tiver acesso também, uma réguazinha que faz mandala, ele também faz muitas obras de arte lindas, que vocês podem estar conhecendo através desses dois objetos, tá certo? Tentem fazer esses desenhos e mostrem em casa para sua tia que você fez com o compasso ou que você fez usando a réguinha da mandala, tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho